Os meus pais me ensinaram que para você ser bom no negócio, você tem que estar lá desde o comecinho. Começando por office boy, estagiário, assistente responsável pelo setor, gerente, diretor, presidente e dono. E o meu sonho sempre foi esse mesmo. Mas quando eu fiz 30 anos, as coisas mudaram para mim. Eu decidi que eu deveria pular algumas etapas, criar algo novo, ser dono do meu próprio negócio. Mas não de um negócio qualquer, algo inovador. Então eu trouxe o conceito de foot truck aqui para o Brasil. Comecei com o caíno de tacos, que hora ficava em São Paulo, hora no Rio. Foi um sucesso. Hoje sou realizado, faço o que gosto e sou dono da minha própria rede de restaurantes, que começou com o Meri Foot Truck. É, meus pais não estavam nada errados, apenas os tempos é que mudaram.